Essas imagens são da rua Goiás do Couto no setor Vera Cruz 1 em Goiânia. Nós estamos no cruzamento da rua Argentina Monteiro com a rua Goiás do Couto. E aqui quando chove, desce uma água lá de cima, desce em forma de cachoeira. Tanto que a gente pode ver até aqui o mato deitado, porque isso aqui vira um lamaçal. O problema é que a água não fica só na rua não. O problema mais sério é que ela invade as casas e se as pessoas não tomar conta, não criar uma estratégia, elas perdem o muro, o portão e até mesmo os móveis. E nesse outro vídeo a gente vê a água invadindo a casa da Oneide. Prestem atenção nessa cachoeira, é uma cascata de enxurrada invadindo a casa dela. E nós estamos aqui, exatamente onde a água desce. Olha aqui onde vira a cachoeira, onde vira essa cascata. Só que essa água invade vários pontos aqui da casa e a Oneide fica sem saber o que fazer. Na hora dessa invasão, a gente é obrigado a abrir o portãozinho para a água passar. Porque senão derruba o muro, derruba o portão. É onde a água desce aqui, alaga tudo aqui, entra para dentro de casa. Já acordei duas horas da manhã com a casa cheia de água e a gente tem que levantar correndo para abrir o portão, porque senão cai tudo. Só que o problema aqui no Veracruz não é só da dona Oneide não. Os vizinhos também reclamam da situação. Inclusive, tem até uma vizinha dela que quebrou três costelas aqui na rua, em dia de chuva. A chuva estava muito forte e eu sei que a água entra ali, né? E como a sogra da minha filha estava sozinha, eu vim. Quando eu cheguei, o portão já tinha caído. Estava lá no meio do quintal e eu entrei para ajudar. Mas assim que eu entrei, eu escorreguei na lama e quebrei três costelas. Olha só a lama. Imagina você chegando em casa, precisando entrar. Se você não tiver com um sapato adequado, ó, alguns acidentes podem acontecer. Aqui a gente vê mais água empoçada e aqui está o senhor Leslie, que também é vítima dessa água, né? A última vez entrou água demais. Ela vem até na metade do portão assim. Aí a gente tem que abrir o portão para ela acabar de chegar até o final dela lá. Não, e a gente vê aqui no muro, aqui ó, a gente vê o sinal da água aqui. Mas aqui também tem um outro sinal aqui um pouco maior, né? A água, ela chega em uma altura que quando ela consegue entrar na casa da pessoa, coisas ruins podem acontecer, né? Verdade. Aqui a gente já tampou, mas havia buracos aqui para lá. Inclusive até é perigoso. A última água que desceu aqui fez um buraco justamente bem na divisa da casa do Emerson aqui do lado aqui. E já está até perigoso já. A gente está vendo as imagens aqui da sua casa. Explica para a gente, como é que foi esse dia? Nossa, foi terrível. Foi uma hora da manhã, a gente abrindo o portão naquela correria e esperando a chuva acabar para tentar limpar alguma coisa, né? E ela entra com tudo? Ela entra com tudo. Pouco tempo depois, a chuva começou a engrossar, a situação aqui começou a ficar tensa. A água começou a descer aquele barranco ali e provavelmente daqui a pouco essa rua estará tomada pela água. Os moradores pedem socorro porque a situação do jeito que está não pode ficar.